Coloquei isso daqui, já era, né? Posso até dar um nome para o ponto, na minha figura, posso chamar esse ponto aqui de H, por que não? E aí escrevi assim, no triângulo CHQ, eu sei que R² é igual a 3² mais 4². Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó, a nota, para não esquecer, a nota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 16, questão de geometria plana da Unifesp 2022. Eu vou sair da frente por 5 segundos para você pausar o vídeo e ler primeiro, depois eu faço com você, beleza? Vai lá! Pausou? Leu? Tá bom, então agora vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e conhece o meu trabalho, confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois, esse like é muito importante para o canal, tá bom? Se você nunca viu um vídeo meu, não deixa o like ainda, assiste o vídeo até o final e depois a gente conversa. Vamos lá, gente! A figura representa um círculo de centro cesão com duas cordas paralelas, PQ e RS, PQ e RS, cujas medidas são PQ mede 8 cm e RS mede 6 cm. A distância entre C e a corda PQ é igual a D de dado, centímetros. item A, calcule a área do círculo para o caso em que D de dado é igual a 3 cm. Legal! Em geral, o item A, dos exercícios da Unifesp, os itens A, costumam ser bem tranquilos se você sabe a matéria, tá? O que eu vou precisar para fazer esse item A? Eu vou precisar da fórmula da área do círculo. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Simples assim. Repara aqui, para eu descobrir a área do círculo, eu preciso saber o raio dessa circunferência, o raio desse círculo aqui. Tudo bem? Ele me disse que, no item A, a distância do ponto C até o segmento PQ mede 3. Pessoas, uma outra coisa que vai ser importante nesse exercício é a noção de eixo de simetria. Uma circunferência tem infinitos eixos de simetria. Qualquer reta que passe pelo centro da circunferência é um eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele divide a circunferência e isso aqui e isso aqui, em duas partes iguais. Tudo que tem para um lado direito é igual a tudo que está para o lado esquerdo, aqui. Ou seja, eu sei que esse ângulo aqui é 90, porque esse é 90 e a soma dos dois tem que dar 180. E eu sei que esse segmento aqui mede o mesmo que esse segmento aqui. Ou seja, se PQ mede 8 centímetros, metade é 4, metade é 4. Vou apagar o eixo de simetria, que a gente não vai precisar dele agora. E aí, olha que muito legal. Eu sei que essa medida é 3, eu sei que essa medida é 4, eu sei que está totalmente fora de escala isso daqui, mas eu tenho que confiar no que está escrito. e eu quero descobrir o raio. O raio é qualquer segmento que tenha uma das extremidades no centro e outra extremidade na circunferência. mas não precisa ser esse ponto. Pode ser esse. E isso é lindo para eu poder fechar esse triângulo. E isso daqui vai ser o raio. Só que, gente, esse é um triângulo que tem cateto 3 e cateto 4. Por Pitágoras, o outro cateto vai ser 5. Então, poderia escrever assim, na resolução. Item A. Você pode desenhar a figura na resolução, tá? Inclusive, é uma coisa bem legal de se fazer. Você copia a figura na resolução. Ah, você pode copiar a figura? Pode. Claro que você vai ter que fazer na mão, né? Não vai ser tão fácil assim para você. Mas no meu caso, dá. Então, eu venho aqui na resolução, copio a figura, coloco essas informações todas aqui, Uft. Ih, preciso encolher também, né? Encolher junto. Ai, meu Deus. Calma aí, que está difícil aqui. agora vai? Pronto. Coloquei isso daqui, já era, né? Posso até dar um nome para o ponto, na minha figura, posso chamar esse ponto aqui de H, por que não? E aí, escreve assim, no triângulo CHQ, eu sei que R² é igual a 3² mais 4², mostrei que eu sei o que estou fazendo, R é igual a 5, que é o triângulo pitagórico. Beleza? 3, 4, 5, né? Daí, a área do círculo pode usar A para a área, pode usar S para a área, o corretor vai entender do mesmo jeito, tá? Vai ser π vezes 5², que dá 25 π centímetros quadrados. Importante colocar unidade medida, porque o enunciado deu unidade medida. simples assim, tá bom? Item A acabou. Agora vamos para o item B de bola, né? Que o chance do exercício costuma ser o item B. Em geral, é o motivo pelo qual vocês vêm procurar esses vídeos, certo? É pelo item B. Então, vamos focar no item B agora. Calcule a medida do raio da circunferência para o caso em que a distância entre P, Q e RS seja de 4 cm. Aqui tem uma coisa muito importante, gente. O D de dado era 3 no item A. No item B de bola, o D de dado não é mais o número 3, beleza? Os itens são independentes, a menos que o enunciado diga o contrário. Então, se ele falar no item B, usando o D obtido no item anterior, beleza? Aí você usa, mas nesse caso não, tá? O D de dado igual a 3 só vale no item A. Aí, vamos lá. Ele falou que a distância entre P, Q e RS é 4. De novo, usando a ideia do eixo de simetria, gente, eu sei que a distância do P até o R, do P, Q até o RS, vai ser esse segmento aqui, ó, que forma 90 graus aqui e 90 graus aqui. Galo, por que você colocou ele aí do lado? Tanto faz, na verdade, eu posso colocar ele aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, porque o enunciado disse que esses segmentos são paralelos. Claro que o melhor lugar para colocar é esse que eu coloquei agora, é bem no meio. E aqui, eu sei que a distância do C até o segmento PQ é D de dado. E o enunciado nos disse, no item B de bola, que a distância desse segmento até esse é 4. Se aqui já é D de dado, isso aqui tem que ser 4 menos D de dado, porque tudo isso é 4. Beleza, isso já é uma coisa útil. Aí, eu também sei que essa medida aqui e essa são iguais, iguais a 4, porque tudo é 8. E eu sei que essa medida aqui e essa são iguais, iguais a 3, porque tudo aqui é 6. Eu sei também, e é isso que vai matar esse exercício, que do C de cavalo até cavalo até o Q de queijo, eu tenho o raio desse círculo. E do C de cavalo cavalo até o S de Super Mario também é R. E aí, o que eu enxergo aqui? Eu tenho dois triângulos retângulos, portanto, dois pitágoras, com duas variáveis, o R e o D. Eu vou fazer um sistema. Então, eu sei daqui, vou copiar essa figura para o item B de bola. Na hora da prova, você vai só fazer mais ou menos, tá? Figura, fazer um esboço. Pronto. E aí, eu vou usar Pitágoras. Ó, eu vou dizer que R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá aqui, ó. Beleza? aqui, a hipotenusa é R, cateto 4 e o outro cateto D de dado. E também, R ao quadrado é igual a 4 menos D ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. Hipotenusa R, cateto 3, cateto 4 menos D. E eu vou resolver esse sistema. Tá bom? Eu sei que vocês sabem resolver o sistema. Então, para deixar mais legal esse vídeo, mais útil, eu vou mostrar técnicas avançadas para você resolver mais rápido esse sistema. Tá legal? Mas antes, antes de eu começar as técnicas mais avançadas, se esse vídeo já está sendo útil para você, eu peço que você deixe o seu like aqui para me ajudar com o canal. Tá bom? Ele é muito importante. Já aproveita, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder participar das resoluções dessas questões ao vivo e tirar dúvidas ao vivo. Vamos lá, gente. Olha que muito legal. Se eu pegar a linha de cima e subtrair a linha de baixo, o R vai cortar. Ah, Gabs, eu fiz por substituição. Eu sei. E está tudo bem. O R vai cortar do mesmo jeito, por substituição. Mas tem um motivo para eu fazer isso. Olha isso. R quadrado menos R quadrado deu zero. Igual. 4 ao quadrado é 16. Menos 3 ao quadrado, que é 9. 16 menos 9 dá 7. Até aí, beleza. Agora vem a parte mais legal para mim. Está vendo... Deixa eu fazer... Deixa eu deixar um destaque aqui. Está vendo esse D quadrado e esse 4 menos D ao quadrado? se eu vou subtrair essas duas coisas, isso vai virar uma diferença de quadrados. E aí, a conta que aparece na minha mente é a seguinte. Eu faço o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. eu faço isso aqui. A quadrado menos B quadrado é A mais B vezes A menos B. Nem coube na minha mente. Olha só. E aí, olha que muito legal, gente. D mais 4 menos D o D corto vira 4. vezes... Agora é menos. D menos isso, esse menos vai virar mais. Vai ficar 2D menos 4. Então, de novo, isso menos isso deu 2D menos 4. Muito mais fácil, muito mais rápido. Está vendo? Daí, para acabar a conta, a gente vai ter 8D. Aqui deu menos 16. Vamos começar pelo número? menos 16 mais 7 dá menos 9. Passa para lá, vai dar 9. Então, 9 é igual 4 vezes 2D dá 8D. Portanto, D de dado é 9 oitavos. Mas, Garrafos, eu não queria o D de dado, eu queria o R, né? Quero o raio da circunferência. Beleza. Então, agora eu substituo em qualquer uma delas, por exemplo, nessa daqui e eu descubro o R. Tá bom? E é isso que eu vou fazer. Então, daqui eu concluo que R ao quadrado é igual a 9 oitavos ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só que 9 oitavos ao quadrado dá 81 64 avos mais 16. Beleza? Quando eu for fazer o ui eu vou multiplicar o 64 por 16. Dá para fazer isso de cabeça? Dá. Só que eu faço de cabeça pensando em potências de 2 porque 16 é 2 à quarta e 64 é 2 à sexta. Se eu multiplicar dá 2 à décima que eu também decorei que é 1024. Vale a pena decorar, tá? Então, eu tenho 1024 aqui na multiplicação mais 81. 1024 mais 80 dá 1104 mais 1 dá 1105. Então, o R quadrado deu 1105 dividido por 64. Ele não quer o R quadrado, ele quer o R. então, o R é igual a raiz quadrada de 1105 dividido por 8 que é a raiz quadrada de 64. Aqui, na verdade, eu precisaria ver se esse raiz quadrada de 1105 não é simplificável, né? Vamos tentar. 1105 de cara eu sei que ele não é par então não dá para dividir por 2 eu sei que ele não pode ser dividido por 3 também porque a soma deu 7 mas eu sei que ele é múltiplo de 5 então, se eu dividir por 5 11 por 5 dá 2 sobra 1 esse 1 que sobrou com 0 deu 10 por 5 dá 2 e aí depois 1 221 não é múltiplo de 5 é múltiplo de 7 vamos ver por 7 aqui vai dar 3 sobra 1 11 não é múltiplo de 7 é múltiplo de 11 está vendo que eu só estou testando os números primos ele não é múltiplo de 11 eu sei o critério de divisibilidade por 11 e ele não é a saber esse mais esse menos esse teria que dar múltiplo de 11 não é o caso depois teria que tentar 13 gente está me cheirando que esse número aqui é primo tá bom? eu vou deixar assim e vou rezar para que seja primo mesmo e eu vou dar como resposta raiz quadrada de 1105 beleza? agora como é que eu escreveria isso daqui então? como é que eu deixaria isso daqui escrito? vamos organizar isso daqui bonitinho porque tem que caber né? então assim a figura eu deixaria talvez não tão grande esse sistema eu deixaria até essas marcações que eu fiz eu deixaria também aí eu deixaria essa parte aqui isso aqui essa parte aqui eu não preciso isso daqui é rascunho isso daqui é rascunho então apago isso e já vou para o D igual a 9 oitavos acabou a partir dessa informação eu conclui isso aqui está lindo isso aqui é rascunho não precisa apaga isso conclui isso aqui mostrei que sei fazer essa conta e dei a resposta final correta o que é necessário para você ganhar 100% da questão numa dissertativa mostrar que você sabe o que você está fazendo e chegar na resposta final correta simples assim está muito claro que a pessoa que escreveu isso sabia o que estava fazendo e ela chegou na resposta final correta portanto ela ganha 100% tem só um detalhe que faltou aqui gente que é a unidade de medida né? o raio está em centímetros e como era de esperar o item B dessa questão é bem mais difícil do que o item A só que ele foi mais difícil no que exatamente? na conta né? de matemática mesmo o que ele tinha a mais era um sisteminha bobo a conta que foi muito chata beleza? então da minha parte é isso agora de você eu quero saber o que você achou do nível de dificuldade desse item B da questão fácil médio ou difícil e por quê? se você tiver dúvidas sobre a resolução pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você com todo carinho do mundo sempre prazerizados em vê-los um beijo e até a próxima resolução tchau 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 tchau